Isto é muito engraçado, porque seria interessante para eu saber melhor a que é que te referes, não é? Porque eu acho que tenho mais memória de coisas a correrem mal entre vários bailarinos do que entre bailarinos e músicos. Parece-me, a mim, pessoalmente, parece-me muito mais fácil uma coisa correr-me bem com músico ou músicos a trabalhar ao mesmo tempo do que com outros bailarinos que eu acho que é mais difícil conjugarmos ações, conjugarmos comportamentos. Porque, pá, para mim, quer dizer, eu acho que é... sei lá, é um luxo, é uma sorte estarmos a improvisar músicos e bailarinos ao mesmo tempo e... Quer dizer, é porque é assim, quando tu tens música gravada, pré-gravada, pronto, fazes coisas muito óbvias e muito simples, como responder a ritmos, não é? Responder a... responder a ambientes e pode ser responder indo com ou indo contra, não é? Brincando no contraste, brincando no ir junto, brincando com coisas muito simples desse tipo. E quando a pessoa não é... a música não é pré-gravada e sim, está ali também a acontecer e a ser criada naquele momento... A surgir naquele momento, a... 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 a ser lançada naquele momento... Ambos... a música também pode estar a fazer isso, não é? Também pode estar a ir com ou ir contra... Também pode estar a fazer o mesmo que eu... que nós fazemos com uma música gravada, onde nessa situação somos só nós bailarinos que estamos a brincar com ou contra, não sei o quê, não é? Quando são eles também ali ao vivo, eles também estão a fazer esse movimento... Esses movimentos, essas respostas, essas contradições... Portanto, é... é... é um jogo de... são jogos... são vários... são vários jogos em paralelo, são vários jogos conexos e desconexos... São... são... é muito... quer dizer, acho que... não sei... é muito rico e... não tenho muito essa emoção do correr mal, por acaso. Obrigado. 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 Obrigado.